Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Digital Artist React por Tifa Review Por Tifa Review, pra quem ainda não conhece esses vídeos que a gente faz toda semana Como funciona? Você manda a sua arte, se possível um antes e depois Manda um link do Google Drive pra mim, ou manda a imagem anexada Se por acaso tiver mais que 10 megas, por favor faça um link e manda Porque tem muita chance do seu e-mail nem chegar, beleza? Então você manda, eu seleciono 3 trabalhos toda semana E eu venho aqui, passo uns 10, 15 minutos em cada trabalho Vejo o que ficou legal, vejo o que não ficou legal E a gente dá um feedback pra que o artista veja, estude e possa melhorar as suas artes Não só na arte que a gente deu feedback, mas também pegando esse feedback, pegando esses ensinamentos Pra que ele comece a aplicar isso no workflow dele e assim vamos conseguir fazer uma constante evolução Lembrando que esse canal tá aqui pra avaliar trabalho, pra estudar, pra analisar A gente não tem vínculo nenhum com ninguém que manda aqui A gente não tem contrato com ninguém Eu faço isso de coração Porque realmente, tudo que eu aprendi na minha vida e no meu trabalho Foi com o feedback de outras pessoas que me ajudaram E eu me sinto no dever de ser uma das pessoas que eleva a comunidade E que faz de tudo pra que essa nova geração de pessoas que vem entrando no mercado Sejam ainda melhores do que as pessoas da minha geração, beleza? Já que a gente tirou, já falou tudo certinho Pra você que tá chegando agora, pra você que já é o nosso subscriber Lembrando, quando ajuda a gente, seja o nosso subscriber Tipo, isso ajuda o canal demais, galera E isso é muito importante pra gente, beleza? Agora chega de falação Vamos entrar no que interessa Hoje eu tenho aqui três trabalhos Um trabalho é o da Kombi Nova Imagino que é a Kombi Elétrica Que é do Lucas Farisato Eu inclusive já vi esse projeto no Behance E dei os parabéns pra ele Que ficou bem legal Você consegue ver Eu que já acompanho o trabalho do Lucas há algum tempo Você consegue ver Que o trabalho dele tem se refinado Com o passar do tempo Se você olhar um trabalho de uns dois anos atrás E olhar um trabalho de hoje em dia Você já percebe Que a evolução dele é clara Então é muito legal ver essa galera evoluindo E produzindo coisas mais Mais complicadas Mais desafiadoras Esse trabalho aqui É do Emmanuel Zeck Ou vulgo Zeck PSD Que ele mandou pra mim Essa latinha aqui Temos o antes e o depois Temos o antes e o depois Temos o antes e o depois Deixa assim que fica mais fácil E esse aqui é do nosso amigo Marco Henrique Pereira Deixa eu só mostrar o Instagram Esse é o Instagram do Zeck Zeck PSD Esse é o trampo do Marco Henrique Pereira Que mandou esse Jaguar pra gente E esse é o trampo do Lucas Farisato Pra quem quiser conferir no Vizirense Conhecer um pouco mais do trampo dos caras Vai em frente Bom Vamos começar aqui Pela imagem do Lucas Cara Primeiramente Parabéns Eu adorei Como eu disse antes Tô adorando ver a sua evolução E ver que você tem se desafiado A fazer cenários diferentes Você tem feito o carro bastante Tô gostando Você tem feito o carro em diferentes Em diferentes posições E tudo mais Eu acho que é um approach bem interessante E eu queria te parabenizar Pela essa imagem Porque eu bati o olho Achei bem legal Achei que você conseguiu integrar Bem o carro com o cenário Construiu um cenário legal Contextualizou a arte De uma forma bacana Criou meio que uma historinha ali Eu marquei alguns pontinhos aqui Cara Que eu acho que eu Que eu faria diferente Só pra você Dar uma pensada E ver se vale a pena Alguns dos pontos Eu acho que vale a pena corrigir Porque Vai deixar a sua imagem Mais legal Mas alguns outros pontos Eu quero jogar essas ideias aí E você avalia Assim como todo mundo Avalia E vê se vale a pena Se aplicar Esses feedbacks Beleza? Esse aqui é o antes e depois Ele tem as imagens cruas Aqui antes do grading Então ele tem o nosso surfista Não sei se o cara já estava nessa foto Imagino que sim Não sei Ele tinha a foto da praia Será que tudo isso Essa aqui é um shot só? Será? Hum Talvez Mas ali eu acho que ele fez uma máscara Pra jogar aquilo ali por cima Bom Gostei do mood Gostei da luz Mas tem alguns pontinhos Que eu vou analisar agora E vamos começar Cara Eu achei muito legal Esse reflexo Que tu fez aqui No carro Que eu olhei no antes Tinha algo diferente Então eu gostei Que você está começando A prestar atenção nisso E arrumando essas coisas Porque ajuda bastante O seu carro A ficar A entrar mais na cena Como a gente sempre fala Eu adorei essas máscaras Que você fez aqui Ocultando o pneu Fez de uma forma natural Fez de uma forma que ficou legal Muitas vezes A gente já falou aqui no canal Às vezes as pessoas Deixam a desejar um pouquinho Nas máscaras E acabam entregando a montagem E aqui nesse caso No seu caso Não foi um caso desse Eu achei que ficou bem interessante Talvez Eu faria essa parte aqui Cara Isso eu pensei agora Talvez eu faria Essa parte aqui Um pouquinho Mais acesa Como está aqui Para esconder um pouquinho A mais Do pneu Tá Mas isso é Isso é Não Eu acho que faria sentido Eu acho que faria sentido Para esconder um pouquinho Mais Mas ficou bem massa Gostei do que você adicionou aqui Eu gostei do jeito que você Integrou a sombra Com o resto Aqui também ficou super legal Eu acho que poderia ficar um pouquinho Mais forte Um pouquinho mais forte São algumas partezinhas aqui Um pouquinho mais definido Só para ter um pouquinho mais Desse amarelinho Aqui Desse amarelinho Tão legal Eu acho que ficaria legal Porque está em Contato direto Com a luz Então acho que ficaria interessante Mas eu gostei da máscara Não me leva mal Aqui eu marquei uma coisinha Para arrumar Como essa imagem Não tinha muita coisa Muita coisa Tipo que nem quando Às vezes a galera Me manda imagem Fala assim Pout Já havia um monte de coisa Aqui para arrumar Nesse caso Como a imagem Já falei Já está no nível mais legal E eu não achei Tantas coisas assim Para arrumar Por exemplo Você pode ver Que ele fez a máscara Do carro De um jeito legal Ele tratou O Ele colocou Fez os vidros De uma maneira legal Nessa parte aqui Cara Nessa edge Eu acho que poderia Ficar um pouco mais Azulada Para refletir Um pouco mais do céu Porque Quando eu vi aqui Eu acho que o seu céu Estava um pouco mais claro E acabou Essa edge Ficou saltando muito Então se eu tivesse Um pouquinho mais Desse azul aqui Um pouquinho mais Desse azul aqui Aqui Ficaria legal Ficaria um pouquinho Mais sutil Um pouquinho mais sutil Mas o recorte do carro Novamente Muito bem feito O cara cuidando Dos shapes Legal Enfim O trabalho está Muito top Vamos ver aqui Ah cara Eu acho que você foi Adicionar o céu E eu acho que Eu posso Eu acho que você Acabou perdendo Várias edges Aqui Está vendo Eu acho Não sei se a foto Era assim Porque está aí embaixo Não consigo ver direito Eu acredito Que não Porque tem Tem algumas partes Que me causam Um pouquinho De estranheza Por exemplo Se você olhar Essa parte Aqui Essa parte Aqui Que as folhas Está vendo Como a edge Fica fininha Aqui Um pouco Aqui Podia dar Um clone Você percebe Que a Que a árvore Ficou um pouco Mais fina É como se Tivesse passado Um filete Nos coqueiros E Talvez porque Você clareou Bastante Ela perdeu Um pouco Da edge E eu daria Uma revisada Nesses recortes Aqui Para ver Certinho O que rolou Porque essa Foi a Única coisa Que eu achei Que poderia Melhorar Assim como Como fundamento Eu acho Que também Por exemplo Aqui Você poderia Ter feito Essa árvore Um pouco Mais bonitinha Você percebe Que ela dá Uma distorção Aqui Que pode ser Natural E tudo mais Mas eu acho Que ficaria Interessante É deixar Ela fluir De um jeito Um pouquinho Mais bonito Falamos Aqui Talvez Trazer um pouco Mais de shape Para essa Área Aqui Porque você Deixou Essa parte Do coqueiro Muito branca Então seria Legal você Trazer um pouco Mais de shape Como você fez Aqui Mas não Tanto Eu acho Que aqui Ficou muito Contrastado Então por exemplo Essa parte Poderia ser Um pouquinho Mais escura E essa parte Aqui Poderia ser Um pouquinho Mais clara Um pouquinho Mais clara Tá Não muito Mas um pouquinho Que eu acho Que ficaria Legal Porque você Tá trabalhando Com uma luz Que não é Necessariamente Tão forte Porque se você Olhar aqui A sua foto Base Você não tem Nenhum Highlight Só esse aqui Que você tem Mas você não tem Nada muito Estourado No carro Você tem Tá bem claro Aqui Tudo mais Mas não é Uma luz Que tem Tanto Highlight Que você pode Ver Por exemplo No seu Cenário Aqui Eu vou até Falar disso Depois Você não tem Nenhum Highlight Muito aceso E Por isso Eu acho Que o seu Coqueiro Ali E aquela Parte Deveria ter Ficado Um pouquinho Menos Clara Para encaixar Um pouquinho Mais Na luz Dos seus Assets Que estão Ali Cara Eu achei O seu Surfista Meio Lavado Lavado Quer dizer Ele ficou Muito esbranquiçado Ele perdeu Um pouco De contraste Olha o Preto O nível De preto Daqui E olha O nível De preto Aqui Do cara Você tá vendo Que ficou Meio lavado Meio que azul Então eu teria Que corrigir Isso Tem umas Coisinhas De shape Que eu coloquei Aqui Tá vendo Que A sua Prancha Não faz Uma curva Perfeita Então eu arrumaria Aqui Eu tiraria Isso Aqui Eu tiraria Isso Aqui Porque me dá Problema de leitura Às vezes Quando eu vejo Daqui Isso já me parece Um pouquinho Um erro Tá vendo Lógico que Quando eu chego Perto eu consigo Ver que é Uma parte Daqui Mas pra quem Não sabe Pra quem Não tá Envolvido No projeto Da mesma Forma Que você Tá Eu acho Que às vezes Facilita A leitura E Deixou O mamilo Dele Aqui Meio Preto Ficou Não sei Se ele tem As teta Peluda Ou se foi Alguma coisa Mas eu Deixaria Aqui Um pouco É Um corte Mais natural Na pele Cara Esse Wetsuit Dele aqui Que é As coisas Que eles Colocam Pra Pra surfar Eu acho Que Essa tangente Aqui Ó O fato Dela Tá relando Aqui Na sua Edge Me incomodou Um pouco Porque Ela me confunde Um pouco Tá vendo Eu preferiria Se ela Tivesse Se ela Terminasse Aqui Ó E faz O pontinho Bonitinho E faz O pontinho Bonitinho Que nem Eu marquei Aqui E eu também Tiraria Essa parte Aqui Que eu acho Que ficou Um pouco Tá vendo Que me Traz Uma Eu não consigo Saber Do que Da onde É Ou deixar Um pouquinho Um clone Com 50% Você vê Aqui 50% Só dá Um Já resolve Só que Pra ficar Um pouquinho Mais escuro Só Aí por exemplo Você poderia Ter melhorado Essa parte Aqui Também Cuidado Com essa Edge Preta Mostrando Mas cara Ficou muito Legal Cuidado Com esse lance De esconder Os dois pés Talvez Aqui Você poderia Ter feito Um pouquinho Mais de shape No pé dele Eu achei Que ficou Bem Bem assim E talvez Uma sombrinha Aqui Pra definir Esse segundo Pé Um pouco Mais Você tem Aqui Ele tá Bem escuro Seria interessante Ver um pouquinho Disso aqui Só pra Ajudar A leitura Um pouquinho Tá vendo Se ficasse Um pouquinho Mais escuro Ali Já melhoraria Legal Já ficaria Bem legal Mas como eu disse Eu gostei bastante Da imagem Foram só Esses pontos Que eu vi E aí eu fiquei Pensando Falei Beleza Como que eu posso Dar um feedback Nele aqui Que vai ser Válido Pra ele Aplicar E Melhorar A imagem dele Aí eu tava Olhando em preto E branco E eu percebi Que as sombras Da sua Kombi Elas estão Bem mais Densas Que as As áreas Pretas Do seu Background Tá vendo Você tem Um pouquinho Mais de densidade No seu carro Do que você tem Na cena Até aqui Que é a parte Uma das partes Mais escuras Que você tem Não chega No tom Daqui Então O que que eu fiz Eu fiz Eu fiz Um ajuste De De Luminosidade Capturei As sombras Apliquei Um contrastezinho E aí Eu mascarei E Eu Primeira coisa Que eu fiz Foi trazer Um pouquinho Mais Das sombras Desse Das sombras Desse Da sombra No resto Da cena Pra elas Casarem Um pouco Mais Com a sombra Do seu carro Aí Que que eu fiz Eu fiz A Fiz A Fiz A máscara De luminosidade Agora Pra pegar Os highlights Joguei Uma curva Por cima E mascarei Por cima Geralmente Sempre faço Isso Faço a máscara Criei um grupo Pra eu não mexer Na minha máscara Tipo se eu pintar Qualquer coisa Não vai estragar Minha máscara Porque Às vezes Nego tá com pressa Não é bem organizado O cara acaba fazendo Aí Acaba fazendo isso Depois você vai ter que fazer Uma mudança Se fodeu Então mantém a sua máscara Depois se você tiver que mudar Ou ajustar ela Você ajusta Mas mantém um grupo Pra você poder Mascarar as partes Que você precisa E manter essa máscara Tão bem feita Pra usar de base Porque daí você comete Menos erros Beleza? Só uma dica em geral E aí eu aumentei Os seus highlights Um pouquinho Você vai perceber Mais aqui na frente Aumentei um pouquinho Só pra casar um pouco Mais a luz Depois Eu joguei Ah, isso aqui foi um ajuste Pessoal que eu fiz Que eu achei que ficaria legal Talvez Porque eu senti Que ficou um pouquinho Essa imagem Ficou um pouquinho Um pouquinho fria Eu percebo bastante Aqui no surfista Pelo fato de ele estar Com o grade Um pouquinho mais jogado Pro cian Pro azul Você percebe até A tonalidade Da pele dele E dos amarelos Que tem aqui Comparado com os amarelos Que tem aqui Então Pra casar um pouco mais Com esse clima de praia E passar um pouquinho Mais de calor Eu adicionei Um pouco de amarelo Fazendo uma máscara De luminosidade Assim Nos seus highlights E você vai perceber Que não muda nem Dá um grauzinho Só Vamos ver Se eu jogar aqui Vou fazer um pouco Mais extremo Aqui já ficaria Um pouco demais Mas acho que Até assim Ele já dará Um outro clima Pra imagem Lógico que você teria Que ter cuidado Com esses bends Aqui Talvez Tirar esse azul E jogar um pouco mais De cian No céu todo Mas cara Como eu disse O trabalho ficou legal Só esse lance Da densidade Que eu achei Que poderia ter ficado melhor E o lance Do mood ali Eu coloquei Como sugestão minha Porque eu acho Que a imagem Ficou um pouco Um pouquinho É Fria demais Mas como eu disse O trabalho Tá muito massa E parabéns Como eu disse Você tem acompanhado Sua evolução Você tem mandado Muito bem Brother Vamos pro próximo Esse é o Jaguar Do nosso amigo Marco Henrique Pereira Tá aqui Eu vou passar Pro berrense dele Aqui Fez os crops E tal Aqui é o justa pose Que mostra As imagens Que ele usou Pra fazer Limpou aqui Tá Beleza Beleza Aqui já é outra Eu não vou entrar nessa Mas Só pra gente Conferir o projeto Todo Aqui tem o vídeo Vamos ver Legal Bom Vamos começar Aqui Primeiramente Legal Composição Gostei do Ângulo Que você usou O carro Gostei da construção Da estrada Mostrando o caminho Gostei do mood Mas eu acho Que tem algumas Coisinhas Que acabaram Prejudicando O seu trabalho Pra que ele chegasse Num nível Legal pra caramba Ó Primeira coisa Que eu bati o olho Aqui Cara Cara Você me mandou Um PNG Tipo Eu tive que Fazer um milagre Aqui pra conseguir Colocar ler Na parada E ó Cuidado Cara Você me mandou Essa imagem 72 dpi Olha aqui Olha o tanto De artefato Que você tem Na sua imagem Não sei o que Que você aprontou Aqui Ou se é a qualidade Da imagem em si Mas eu imagino Que tenha sido Algum ajudo Boost Sabe Que você fez Que prejudicou Um pouco Agora vamos olhar O trampo De uma maneira Geral Nas anotações Que eu fiz aqui Eu acho Quando eu bati o olho Eu achei Que você Poderia ter Integrado Esse céu Aqui Um pouco melhor Porque você percebe Que você tem Um corte brusco Ó Aqui ó E aí você tem Essa área Super saturada E você olha Pro resto Da sua imagem Não tem nada Muito saturado Tá certo Que aqui tem Um pouquinho Mas você percebe Que se você tivesse Um clima Assim ó Esse Essa parte Não ficou Não ficou tão legal Deixa eu ver aqui O vídeo de novo Se você tentou mesmo Mesclar dois céus Ou se foi algum ajuste Ah não Dois céus Aqui é um céu só Ah Então Talvez seja Algum ajuste Que você fez Que poderia ter Um degradê Que viesse Mais pra cá Mas teria que Arrumar essa parte Cara Porque realmente Causa estranhamento Ó Olha aqui Ainda mais quando você olha Na thumbnail Parece que você tem Alguma coisa bloqueando Essa luz De vir pra cá Ó Tá vendo Então toma cuidado Com isso Brother Bom Vamos ver aqui O resto Cara Eu tenho alguns pontos Aqui que me incomodaram Eu vou passar pra você Eu acho que O seu carro O carro que você pegou Tinha uma iluminação Um pouco mais lateral Do que Uma iluminação Que viesse de trás Aqui Tá Eu acho que Seu carro Tem alguns Eu acho que Alguns highlights Ficaram muito fortes Tipo Esse aqui Aqui do lado Essa parte Teria que ficar Mais escura Porque você não tem Nenhuma luz Entrando de frente Essa parte Teria que ficar Um pouco mais escura Esses highlights Aqui ó Teriam que Estar refletindo O céu Eu acho que Você colocou Muito brilho Sabe Brilho aqui Brilho aqui Brilho aqui Essa parte Eu acho que Ficaria mais escura Porque tá Contra a luz Essa parte Aqui também Ficaria um pouquinho Mais escura Porque tá Contra a luz Olha onde tá o céu O céu tá lá atrás Tá lá atrás E você percebe Que Ó Eu peguei uma referência Que eu vou mostrar agora Eu vou mostrar depois Mas é pra ilustrar Por exemplo Consegui achar Até o mesmo carro Que você usou Não Parecido Parecido É Parecido Mas você percebe Que aqui ó Isso vai poder ilustrar Um pouco melhor Do que eu quis dizer Você tá vendo aqui ó Luz de trás Bem forte Tá certo que aqui Tá um pouquinho mais claro Do que a sua cena Um pouquinho mais claro Mas você percebe Que você não tem Nenhum highlight intenso Dos mesmo Do jeito que você tem Aqui na sua cena Na sua cena Os highlights estão Super fortes Super fortes Ó Aqui 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 E aqui E olha como os highlights Se comportam Nessa parte Eu acho que teria Esse highlight Aqui atrás Certo Atrás do carro Não teria aqui Aqui a luz Tá um pouquinho Pra trás Ó Você fez de um jeito Como que se A sua luz Tivesse Aqui ó Então Você teria que arrumar Essa parte E reduzir Esses highlights No geral Porque você olha Que até na frente Você não tem nenhum highlight Super claro E já que você não tem Nenhum highlight Super claro Você não tem uma luz Intensa O seu carro Ia refletir um pouco mais Do background Que tem aqui Mas não teria Esse feixe de luz Super forte Ia mostrar um pouco mais Das nuvens E do resto Como que tá aqui Beleza Você percebe A frente Do carro Aqui Como ela tem Uma diferença De iluminação Comparada Com a que tu fez Aqui ó Beleza Então teria que arrumar Isso Outro ponto Que me incomodou Cara Eu acho que faltou Uma sombra De contato Aqui ó Pelo menos Um pouquinho E pelo menos Um pouquinho Aqui E eu acho Que a sua sombra Tá errada Brodo Porque eu acho Que a sombra A sombra Tá na direção Errada Porque por exemplo Essa luz Tá vindo Daqui né E você percebe Que a sua sombra Ela joga Um pouco Pro lado Aqui ó Pra essa sombra Jogar um pouco Pro lado A luz Ia ter que Estar mais Pra esquerda Então eu acho Que a sua sombra Aqui Ficaria um pouco Mais Perto Do carro Um pouco Mais perto Do carro E um pouco Mais longa Tá Acho que é só Arrumar Teria que arrumar O shape dela Porque do jeito Que você fez Acabou ficando Parece que ela Jogou bem de lado Assim ó E aí Tem algum O lance Do motion blur Achei legal Que você aplicou Mas você percebe Que aqui Você perdeu O senso De shape Que você tinha Ela vai vindo Pra cá Ela começa Ela vai vindo Pra cá Ela começa A jogar Pra dentro Teria que ser Um pouco mais Alinhado Aqui Jogando pra trás Pra fora Eu acho Que daí Ficaria mais legal Porque isso me causa Uma certa confusão E o fato De você Ter deixado Essa linha Aqui Me confundiu Porque você não tem Essa linha Aqui Se você tivesse Uma outra linha Aqui Que seria Do acostamento No caso Beleza Mas como O cara tá Numa Dirigindo Um carro Num cenário Mais rural Tal O que eu faria Eu limparia Essa parte Aqui Certo Deixaria só A faixa do meio E aí Eu Melhoraria Essa parte Aqui Com o Dodge and Burn Porque Ela me Me causa Uma estranheza Também Ó Pra que Essa estrada Fluísse Um pouco Melhor Porque quando Eu olho Daqui Ela me Dá uma Estranheza Tá vendo Então Eu arrumaria Isso também Colocaria um pouco Mais de sombra Na Na sua imagem Já que a luz Tá vindo De trás Tá vindo Tão forte Essas áreas Aqui ficariam Um pouquinho Mais escuras Teria que colocar Um pouquinho Mais escura Essa aqui No geral Ficou um pouco Flat Precisaria De um pouco Mais de shape Ali e tal E Talvez Essa luz Um pouquinho Menos forte Tá muito Forte E ela tá Vindo pra cá Também Não sei Eu acho Que teria Que ajustar Isso E aí Um ponto Que eu achei Quando eu bati O olho Deixei por último Pra não parecer Que eu tô fazendo Piada Nem nada Cara Você imagina Que essa mulher Tá dirigindo Esse carro Certo Não sei Se você pegou Não sei Se isso é uma foto Real Tal Mas não sei Se você já dirigiu Um carro conversível Cara É Geralmente Você tenta manter O olho Pra dentro Do Do Desse topo Aqui Eu falo isso Porque eu já tive Um carro conversível Tá Porque se você For dirigir Com o olho Pra fora Aqui O risco De vir Alguma coisa Na sua cara Tá ligado É muito E outra Pra você conseguir Botar Teria que ser Um carro Muito baixo Cara Muito baixo Mesmo Mas Enfim Isso aqui É só uma opinião Pessoal Que eu dei O trabalho Ficou bem legal Eu espero Que você tenha Entendido Os pontos Que eu coloquei Espero que isso Prosta te ajudar Pra você Melhorar Nos próximos Trabalhos Beleza Agora Vamos pro Último Que é o Da Boêmia Do nosso Amigo Zach Vou mostrar O antes e depois Pra vocês Vamos lá Ah Não tem No Behance Esse trampo Mandou um Behance Pra mim Mas o Behance Dele Não abriu Não consigo Nem Dar login No meu Instagram Mais Pelo Não Porra Filha Enfim Não vou ver Essa porra Não Eu consegui Pegar Lá Do Ele Mandou Pra mim Um Antes E Depois Então Essas As Imagens Que Ele Usou De Base Já Pegou Uma Embalagem Que Tivesse As Gotinhas Pra Facilitar O Trabalho Dele Achei Bem Interessante E E a Ideia Dele Foi Criar Essa Boêmia Com Splash De Água Entrando Um Fundo Legal Pra Trazer Uma Certa Dimensão Pra Parecer Que O Cara Tirou Uma Foto Com F-stop Bem Baixo Pra Dar O Foco No Produto Principal E Depois Dali Tudo Vira Um Boquê Ficou Legal Gostei Da Composição Tem Alguns Pontinhos Que Eu Achei Que Poderia Melhorar Principalmente Quando Se Trata De Contraste Na Lata Em si Por Exemplo Quando Eu Liguei Aqui As Minhas Visualizações Olha Como Você Tem Um Fundo Tão Preto E Você Não Tem Tanto Contraste Assim Na Sua Lata Nos Elementos Então Eu Acho Que Isso Poderia Ter Ficado Um Pouquinho Mais Interessante Cuidado Com Bending Dá Pra Ver Tem Uns Artefatos Rolando No Seu Fundo Não Se Colocou Um Monte De Ajuste Olha Essa Textura Que Tá Rolando Aqui Tem Que Checar Isso Porque Isso Aparece Como Meio Que Um Erro Sabe Se For Imprimir Isso Talvez Não Vai Ficar Tão Legal Você Tem Que Cuidar Da Sua Imagem Pra Quando Isso For Publicado Em E-mails Digitais Você Não Pode Mostrar Esse Tipo De Errinho Que Acaba Tirando Um Pouco Do Mérito Como Eu Falei Contraste Na Lata Eu Achei Que O Seu Lúpulo Aqui Ficou Muito Saturado Achei Que Ele Poderia Ter Ficado Um Pouquinho Menos Saturado Porque Quando Eu Liguei O Meu Saturation Map Aqui Ele Acendeu Bastante Vou Mostrar Pra Quem Que Galera Tem Perguntado Direto Pra Fazer Comparação De Cor Você Coloca Qualquer Cor Em Vermelho Assim Luminosidade Acho Que Você Pode Colocar Vermelho Azul Enfim Coloca Luminosidade Que Ele Vai Trazer As Cores Pra Você Black And White Pode Jogar Um Cinza Em Cor Você Pode Jogar O Hue Saturation E Tirar Tudo Enfim O que Você Preferir Não Muda Nada Pra Nós Aqui E Pra Achar O Saturation Map Você Vai Fazer Um Selective Color Selective Color Você Vai Vim No Você Vai Vim Aqui E Vai Tirar Tudo Tira Desse Tira Desse Tudo Que É Cor Você Vai Tirar Vai Tirar É Isso E Aí Aqui Quando Chegar No Você Vai Pro Máximo É Isso Blacks Vai 100% Newton 100% Branco 100% Ah Mas Em Absoluto É Por Isso Então Vamos Voltar Você Vai Fazer Um Selective Color Selective Color Bom Coloca Em Absoluto Tudo Que É Cor Até Aqui Você Vai Jogar Para O Preto E Tudo Que É Tom Você Joga Para O Talo Beleza Aí Você Vai Criar Um Mapa De Saturação Deixei Normal E Só Para Conferir Aqui Eu Falei Tá Certo E Aí Você Vai Conseguir Ver A Saturação Da Sua Imagem Beleza Como Eu Falei Um Pouquinho Saturado Tirar Um Pouquinho De Amarelo Bem Suave Tem Alguns Pontos De Recorte Aqui Que Eu Bati O Olho Poderia Ter Feito Com Um Pouquinho Mais De Carinho Tem Vários Pontinhos Assim Que Eu Marquei Por Exemplo Aqui Eu Acho Que Você Quis Integrar Deixou Bem Mais Claro E Aqui Ficou Muito Escuro Então Eu Acho Que Essa Sombrinha Poderia Ter Sido Um Pouco Mais Uniforme Para Delinear O Seu Produto Melhor Tá Vendo Olha Que Legal Como Tava Aqui Você Acabou Perdendo Um Pouco Aqui Você Colocou Um Brilho Aqui E Não Colocou Aqui E Acabou Atrapalhando Um Pouco Na Leitura Da Imagem Manja Aqui Esse Trigo Assim Cara Me Deu Uma Impressão Muito Acho Que Foi A Coisa Que Eu Menos Gostei Foi O Trigo Com Essa Paradinha Meio Cortada Aqui Eu Acho Que Seria Mais Interessante Se O Trigo Se Por Exemplo Se A Frente Do Trigo Tivesse Pra Cá E Essa Parte Aqui Pra Trás Teria Que Fazer Um Teste Pra Ver Como Fica Mas Eu Acho Que Ficaria Mais Interessante Dessa Forma Porque Eu Não Gostei Do Jeito Que Isso Termina Aqui Só Por Isso E Se Tivesse Isso Mais Longo Também Não Sei Entendeu Então Acho Que É Por Isso Que Eu Sugeri Fazer Daquele jeito Faz Um Teste Aí Viu Que Vira Cuidado Com Recorte Ó Olha o Tanto De Edge Que Eu Tô Vendo Aqui Edge Branca Edge Branca Edge Branca Edge Branca Edge Branca Edge Branca Cuidado Com A Integração Ó Do Nada Vem Um Blur Aqui Ó Do Nada Ó Do Nada Vem Um Blur Não Entendi Por Que Esse Blur E Vamos Ver O Que Mais Alguns Outros Pontinhos Achei Que A Sua Sombra Aqui Essa Integração Entre O Lúpulo E A Breja Poderia Ter Ficado Um Pouquinho Mais Legal Poderia Ter Feito Com Um Tecido Feito Com Um Pouquinho Mais Carinho Olha As Edge De Novo Toma Cuidado Com A Resolução Das Images Que Super Forte E Do Nada Fica Escuro Aqui Tem Que Ter Uma Certa Consistência Nessas Nesses Pontos Para Que Não Causa Estranheza No Observador E Aí Cara Eu Acho Que Você Quis Colocar Um Líquido Aqui Para Mostrar Refrescança Alguma Coisa Assim Ficou Legal Mas Um Ponto Que Eu Acho Que Você Pecou Foi O Fato Que Você Te Jogar Você Imagina Que Isso Tudo A Gente Tá Num Set Tirando As Fotos Aqui Você Tem Essa Lata Desse Jeito E Você Tem Essa Iluminação Por Trás Se Você Jogasse A Água Ali Eu Acredito Que Essa Água Ia Absorver Um Poco Da Cor Do Seu Ambiente Porque Água Transparente Cara Principalmente Aqui Sabe Ficou Legal Tudo Mas Tem Algumas Partes Que Não Faz Muito Sentido Porque Ia Mostrar A Água Por Cima Ela Não Fica Branca Ela É Transparente Então Ela Ia Mostrar Um Poco Dessas Cores Aqui Entrando Ia Ter Que Rolar Algum Efeito De Refração Alguma Coisinha Para Ficar Um Poco Mais Realista E Aqui Eu Percebi Que Você Tinha As As Bolhas Mas Aí Acho Que Você Jogou Alguma Coisa Por Cima E Tá Vendo Eu Consigo Ver Uns Negócios De Blur Aqui Mas Quando Eu Volto Para Original Na Original Não Tem Isso Me Causou Um Poco De Estranheza Eu Acho Que Nem Precisaria De Colocar Essas Outras Partes E Tomar Cuidado Fez Um Highlight Muito Muito Claro Aqui Também Eu Acho Que É Isso Que Eu Marquei Aqui Espero Que Tudo Tenha Feito Sentido Agora Vamos Para Os Ajustes Que Eu Fiz Como Eu Falei Do Contraste Eu Fiz Os Ajustes Aqui Para Trazer Um Poco Mais De Contraste Eu Tirei Um Poco Do Amarelo Bem Pouquinho Eu Fiz Eu Puxei 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 O Highlight Ali Joguei Um Poco De Magenta Joguei Um Poco De Amarelo Para Justamente Contextualizar Ela Um Poco Mais Com Essa Luz Que Você Tem Ao Redor Dela Você Percebe Que Ela Já Encaixou Um Poco Melhor Ela Deixa De Ser Um Poco Cinza E Ela Já Encaixa Um Poco Melhor Na cena Aí Eu Inverti A Máscara Para Trabalhar Nas Sombras E Puxei As Sombras Um Poco Mais E Aqui Eu Fiz Uma Outra Curva E Deixei Um Poco Mais Com Contraste Então Você Sai De Uma Parada Que Estava Assim Para Uma Parada Que Fica Assim Que Fica Um Poco Mais Encaixada Na Cena Ao Meu Ponto De Vista Você Pode Olhar No Contraste Aqui Por Exemplo A Leitura Da Imagem Já Melhora Olha A Diferença De Valor Que Você Tinha Ali Eu Acho Que É Um Ponto Interessante Para Você Arrumar E Só O Fato Do Contraste E Dar Esse Tapinho Aqui Já Dá Um Outro Aspecto Para Sua Imagem Ela Deixa De Ser Azulada Tá Vendo Ela Tava Meia Azulada Meia Azulada É Meia Ela Fica Com Um Pouco Mais De Amarelo Que Você Tem Lembra Ela Tinha Cinza Também Cara Cinza Também Absorve Luz Então Vale A Pena Você Arrumar Isso Aí Beleza Bom Galera A gente Vai Ficando Por Aqui Hoje A gente Teve Esses Três Camaradas E Nas Próximas Semanas Teremos Mais Teremos Mais Pessoas Vindo Lembrando Que Toda Semana São Três Devisados Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Aproveitem E a Gente Se Vê No Próximo Episódio